E aí galera, tudo beleza? Estou aqui um mês depois de estar utilizando o Claro Flex pré-pago Depois de um mês eu estou aqui para contar a minha experiência Para falar a vocês se realmente foi vantajoso estar utilizando esse plano aí Pagando R$39,90 com 8GB de dados E também tem a opção de 10GB por R$49,90 Eu estou utilizando de 8GB e vou contar mais detalhes a seguir Pois bem pessoal, estamos de volta aqui Queria falar para vocês um pouco sobre o Claro Flex Um plano, não sei se vocês já conhecem Vocês provavelmente conhecem É um plano pré-pago da Claro que você pode ativar através de um aplicativo Você não precisa ligar para a sua operadora Tanto para ativar quanto para desativar É um plano pré-pago, você pode ativar a hora que quiser E também pode desativar a hora que quiser através do aplicativo Ou seja, você não precisa ter contato nenhum com a sua operadora Porque, convenhamos, ninguém tem paciência de ligar para a operadora Para esperar a ativação, aquela coisa toda Aquela burocracia toda, ninguém tem paciência E esse plano eu ativei justamente por causa disso Por causa da facilidade Baixou o aplicativo, se o seu chip já é pré-pago Beleza, é o suficiente Se você não usa Claro, você pode fazer a portabilidade Mudar de TIM para Claro, sem mudar de número Ou qualquer outra operadora Vivo, Oi Você pode mudar, fazer a portabilidade Que eu acredito ser gratuitamente Você pode mudar a hora que você quiser Sem pagar nada Então, estou utilizando um mês Que eu ativei no dia 15 de agosto Hoje é 15 de setembro E deixa eu mostrar para vocês a quantidade de dados Que eu tenho ainda dos 8 GB E está aí Esses são os dados utilizados 3.7 GB Ou seja, eu utilizei menos da metade do meu pacote E eu acho que em um mês Eu achava que eu iria utilizar muito mais que 8 GB Eu não sabia que 8 GB seria o suficiente para mim Então, eu realmente gostei muito desse plano Mas eu acredito que o consumo não foi tão extravagante Por causa dos aplicativos Que você consegue utilizar sem consumir os dados Que são os aplicativos que a gente mais utiliza hoje em dia Que é o Instagram, Facebook, WhatsApp Que a gente visualiza muito vídeo Envia foto Baixa vídeo, baixa foto Então, isso também consome muitos dados Então, em um mês Eu não consegui utilizar nem a metade Para vocês verem o quão interessante é esse plano Não estou fazendo propaganda aqui não Estou falando a real Porque quando uma coisa é boa Eu falo Quando também é ruim Vocês sabem que eu também critico muito aqui Não tenho rabo preso com nenhuma marca E o objetivo desse vídeo É realmente passar minha experiência Com relação ao Claro Flex Porque eu sei que tem muita gente Com receio de ativar Com a questão da burocracia Essas coisas todas Tem muita gente com receio De ativar esses planos Por causa da burocracia Que as operadoras impõem Aos utilizadores Mas com esse Claro Flex A facilidade é total Então, em resumo é isso Eu fiquei realmente surpreso com esse plano Não consegui utilizar nem a metade do pacote E como é que acontece? Quando você ativa o plano pelo aplicativo Você tem que cadastrar um cartão de crédito Ou se você tiver crédito no seu celular Ele vai descontar lá na hora nos créditos Eu preferi colocar um número de cartão Porque o valor de R$39,99 Vai chegar todos os meses Na fatura já do meu cartão Quando eu quiser Eu posso cancelar diretamente do aplicativo Então não tem nenhuma burocracia E eu realmente achei muito vantajoso Porque é um plano assim Se você está em casa Você geralmente vai utilizar o Wi-Fi Geralmente você vai para um outro lugar Até você chegar naquele lugar Você provavelmente vai encontrar o Wi-Fi Então o consumo de dados Não é tão extravagante por causa disso Só em algumas situações Onde você provavelmente vai precisar utilizar muito o YouTube E não tem rede Wi-Fi Esse aplicativo é que vai consumir mais os dados Mas se você for utilizar o Facebook O WhatsApp, o Instagram Que eu acredito ser mais utilizado que o próprio YouTube Esses aplicativos não consomem dados Então você não vai notar muita diferença Enfim É um plano muito interessante No entanto Ele tem um ponto fraco pessoal No dia seguinte Na renovação do pacote Olha só o que aconteceu Renovou o plano E não acumulou os dados que eu tinha do mês passado Deveria acumular Porque foi um dos dados que eu paguei Eu paguei os R$39,99 por ele Deveria acumular para o mês seguinte Vocês concordam? Então esse é o ponto fraco do plano Ele não acumula os dados para o mês seguinte Infelizmente E realmente eu usei muito os dados Do ClaroFlex No aplicativo no YouTube E como ele é um streaming de vídeo Eu achei que realmente iria consumir todos os meus dados Eu achei que eu não ia chegar um mês Sem consumir todos os 8 GB Eu realmente fiquei surpreso Então é um plano realmente vantajoso Eu recomendo para vocês Qualquer outro detalhe Estou deixando aqui na descrição do vídeo Alguns links de informações De maiores detalhes Caso vocês queiram Sei lá tirar dúvidas Enfim Deixa aí nos comentários O que você achou desse plano Se você ativou Se você não ativou Se você pretende ativar Deixa nos comentários Que eu e as outras pessoas também querem saber Ok? Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima